Foi aqui neste lugar, praia sob o luar A nossa primeira vez, foi por pouco talvez Fim de tarde de verão, pôr do sol ao som de alceio E eu que nada sei do amor, quase fiquei sem o meu Quase fiquei sem o meu Desmude-se na areia Desmude-se na areia Que corre entre os dedos E assim sem ter medo Fique perto de mim E não pensei no tempo Só no que há por dentro No que existe em nós Quando estamos a sol Fim de tarde de verão, pôr do sol à beira-mar E eu que nada sei do amor, sei que sou capaz de amar Fim de tarde de verão, pôr do sol à beira-mar E eu que nada sei do amor, sei que sou capaz de amar Sei que sou capaz de amar Fim de tarde de verão, pôr do sol à beira-mar Fim de tarde de verão, pôr do sol à beira-mar